Olha só isso, se a gente olhar daqui de cima a gente consegue ver perfeitamente como que vai ser a nova cidade de Atlântida Uma nova atualização secreta foi colocada dentro do Fortnite E essa atualização trouxe grandes modificações e que poucas pessoas no mundo sabem disso que eu vou te falar no vídeo de hoje E começando já com uma modificação muito grande que é aqui na Autoridade A Autoridade conseguiu abrir as portas E não apenas isso, eles abriram essas portas porque tem uma nova coisa chegando exatamente aqui E aí Anderson Gang, tudo bem com vocês? Eu sou o Leonardo Beck e hoje eu vou te mostrar as principais modificações da última atualização secreta Que o Fortnite colocou dentro do jogo E exatamente aqui as portas já começaram a abrir E se você chegar aqui bem pertinho você consegue ver que essas portas aqui são muito grandes E a água ela ainda vai descer cada vez mais Só que qual o sentido da Autoridade ter aberto essas portas daqui? Eu já vou te explicar exatamente o motivo real do porquê que a Autoridade abriu as portas E o que que vai estar acontecendo exatamente aqui nos próximos dias Só que pra você entender você precisa abrir o seu mapa agora Olha só o que que tá acontecendo aqui exatamente no nosso mapa Toda a água do Fortnite que tava cobrindo o mapa ela começou a descer E não apenas descer mas dar origem a novos locais E se você olhar bem você já consegue ver exatamente um desses novos locais que tá chegando no Fortnite muito em breve Olha só exatamente como que tá aqui a nova cidade de Atlântida É muito grande essa cidade Porém a gente já consegue ver exatamente o que que tem aqui debaixo E junto com essa cidade secreta de Atlântida a gente vai tá tendo um novo chefe secreto Exatamente como a gente teve lá na temporada passada quando teve Deadpool Que ele tomou conta do Yacht e basicamente ele virou um novo chefe Só que agora na cidade de Atlântida vai tá tendo um chefe que é o próprio Aquaman E qual que poderia ser esse novo item secreto que o Aquaman vai tá pegando? O item mítico na verdade Você já sabe? Escreve aqui nos comentários, já aperta no like, se inscreve no canal Porque é o seu like que motiva a gente a estar trazendo conteúdo cada vez mais legal aqui no canal intenso E inclusive quando esse vídeo aqui chegar em 20 mil likes eu vou tá postando um vídeo exclusivo Mostrando qual vai ser o novo item mítico do Aquaman E exatamente como a gente tinha visto lá na temporada passada A gente viu que o Deadpool ele teve que escolher um time E qual o seu lado? Espectro ou Sombra? Escreve nos comentários E exatamente igual vai acontecer nessa temporada O Aquaman ele vai ser obrigado a escolher o lado dele E qual lado ele deveria escolher? O Espectro ou Sombra? E não apenas isso Mas junto com o Atlântida vai tá chegando um novo monstro E esse monstro vai ser um monstro do mar E como você sabe O Aquaman ele tem um poder psíquico Que consegue controlar qualquer monstro e qualquer peixe Que esteja dentro da água E uma imagem desse monstro já foi vazada por hackers Há muito tempo atrás E se no capítulo passado a gente teve o Katos Nesse capítulo a gente pode ter um novo monstro E não apenas um monstro simples Que vai tá solto pelo mapa Mas sim um monstro que vai ser controlado pelo Aquaman Que vai estar em algum time E qual seria esse time do Aquaman? Hoje ainda é muito improvável a gente dizer Porém se você olhar bem no seu mapa do Fortnite agora Você consegue ver que a Atlântida tá muito próximo de um local E esse mesmo local ele é do time Espectro E se agora você voltar no tempo um pouquinho Você vai lembrar que lá no passe de batalha No trailer do início da temporada A gente conseguia ver que a Oceano Também faz parte do time Espectro E não apenas a Oceano Mas ainda existem outros personagens Que não foram derrotados E que estão escondidos No mapa do Fortnite E um desses personagens é literalmente a Sky Que foi a única sobrevivente E a última dona de um local do Espectro E uma outra coisa que poucas pessoas no mundo perceberam É que exatamente se você dividir seu mapa no meio Você consegue ver uma divisão exata De um lado o Espectro E do outro o Sombra Do lado esquerdo o Tubarão A Fortilha E agora a Atlântida E do outro lado a Toca do Gato E a Autoridade E exatamente como a gente tinha falado aqui no canal intenso A batalha entre Espectro e Sombra ainda não acabou Pelo contrário Tá apenas no começo E mais uma vez Grandes modificações vão acontecer no mapa E essas modificações vão começar exatamente Também tem muito a ver com isso daqui Que tá na loja de itens de hoje Olha só a skin que acabou de voltar Eu ainda vou te explicar nesse vídeo Exatamente porque a skin tá voltando Mas dá só uma olhada nessa descrição agora Nem tudo que reluz é ouro Parte do conjunto Vingança do Midas E tô mandando essa skin aqui agora Pro Tech Risk Que é uma pessoa que tá sempre nas lives da Buia E que também é inscrito aqui no canal intenso Quer ganhar skin também? É só você apertar no like, se inscrever no canal E comentar aqui embaixo o seu nick do Fortnite E qual plataforma que você joga São mais de 220 mil V-Box quentinhas Todo mês Pra pessoas que são inscritas aqui no canal intenso E olha só quantos V-Box eu ainda tenho aqui na minha conta Pra poder mandar presente pra você Que é inscrito aqui no canal Então não perde chance Já se inscreve rápido E convence todos os amigos a se inscrever E claro, se você puder Vim aqui na loja de itens Apoia o criador aqui embaixo E digita o código intenso Vou apagar aqui Vou digitar intenso Em minúsculo Pra você ver que não faz nenhuma diferença Tanto mágico como minúsculo As duas formas me ajudam demais A tá continuando trazendo vídeos cada vez mais legal pra você E aproveita também Posta uma foto lá no seu Instagram E me marca O meu Instagram é ArrobaLeonardoBeck Só postar lá e me marcar Que no próximo vídeo Eu tô mandando um salve especial Pra algumas pessoas que utilizam o código intenso E claro Também vou estar adicionando algumas pessoas Então já corre pra utilizar o código intenso E convencer todos os amigos a utilizar também E essas notificações Vão começar exatamente Com a volta dele Do próprio Midas E sim Se você achava que o Midas Tinha sido derrotado por um tubarão Você tá completamente enganado Porque o Midas Ele sim ainda tá vivo no Fortnite E ele vai voltar E trazer a sua grande vingança Contra a equipe sombra E a maior prova disso É que o Midas Quando ele tava no meio da água Ele foi atacado por um tubarão Porém Um simples tubarão Não foi capaz de eliminar o Midas Mas sim De causar muito dano nele E por conta disso Ele foi obrigado a nadar A sair correndo O mais depressa possível E tentar encontrar Algum item de cura E esse item de cura É exatamente um cogumelo Só como você sabe O Midas ele tem o poder de ouro E tudo que ele toca Vira ouro Sendo assim Quando ele se alimentou desse cogumelo E recuperou sua vida Ele acabou transformando esse cogumelo em ouro E é por isso Que hoje a gente tem um cogumelo de ouro No Fortnite E esse cogumelo de ouro É diferente de todos os outros Reestabelecendo sua vida E o seu shield Em 100% Em menos de 2 segundos Ou seja O próprio Fortnite já tá mostrando pra gente Que o Midas tá sim vivo E que foi exatamente esse cogumelo Que fez ele retornar à vida E não apenas isso Pra ele conseguir fugir do tubarão Ele acabou perdendo seus dois braços E graças a Sky Ele conseguiu ir até algum local seguro E ir recuperando a sua vida aos poucos Claro Usando esse cogumelo E não apenas isso Você lembra que no capítulo passado A gente viu o próprio Midas Que ele tinha alguma relação com a Jules E nessa temporada A gente descobriu que a Jules É uma gênia engenheira E ela mesmo conseguiu construir A própria corujinha Que tava tirando várias fotos Espalhadas pelo mapa do Fortnite E por ter passado tanto tempo com a Jules O Midas acabou aprendendo Muitas coisas Muitas técnicas secretas Pra construir coisas E uma dessas coisas É exatamente O seu braço mecânico E esse braço mecânico Junto com o Midas A gente já consegue ver Na própria loja de itens Sim Recentemente O Midas voltou pra loja de itens Com uma nova cara E uma skin Chamada Repaginado Só que o Midas ele não poderia simplesmente falar Que ele tava vivo Então ele precisava de alguma coisa Pra poder convencer Todo mundo do Sombra Que ele tinha sido eliminado E essa coisa É o próprio esqueleto Completamente coberto de ouro A skin que também voltou pra loja Recentemente Chamada Ouro E também por isso Que a gente também encontra Dentro do Fortnite Um caixão com o nome do Midas Que seria a prova suprema Mostrando pra todo mundo Pra todo mundo do time Sombra Que o Midas teria sido eliminado E com isso O Midas teria mais tempo Pra poder se recuperar Formar sua nova equipe E então buscar sua vingança Exatamente igual A descrição da skin Repaginado Reconstruído Revivido E pronto para vingança E esse novo time Que o Midas tá formando É exatamente o time Spectro Muito mais forte Até porque Se você se lembra bem O Midas ele tinha junto com ele O Deadpool ao seu lado E se agora O Midas também conseguir convencer O Aquaman De se tornar do time Spectro Pode esperar Porque o time Spectro Vai ser um dos mais fortes De todos os tempos E o monstro que o Aquaman vai controlar Aparece exatamente nessa imagem daqui Que já foi vazada Há muito tempo atrás Ou seja Mais uma vez o Fortnite Vai mostrando pra gente Que nada que tá hoje No Fortnite Foi planejado ontem E sim Há muito tempo atrás E a batalha entre Spectro e Sombra Tá apenas no início E qual o seu lado? Spectro ou Sombra? Escreve nos comentários Já aperta muito no like Se inscreve no canal Pra você ser o primeiro A receber as próximas novidades Primeira que todo mundo E já manda esse vídeo daqui Pra dois amigos diferentes No seu WhatsApp Pra eles saberem que o Midas tá vivo E pra eles verem Como que vai ser o novo formato de Atlântida Porque sim Atlântida tá chegando E o Aquaman Junto com seus peixotos Vão escolher um time E esse time Você vai ver No próximo vídeo Aqui do canal Intenso Tamo junto Intenso Gang Já assiste vídeo daqui E também Continua fazendo maratona No canal Intenso Esse vídeo aqui Liberado pra todo mundo E esse vídeo aqui É apenas pra membros Se quiser ver É só clicar no botãozinho Seja um membro Que você consegue ver Tanto esse vídeo daqui Como vários outros Que tem toda semana Pra membros E se você assistiu até aqui Comenta Aquaman Fortnite Que eu vou te dar um coração E eu vou te responder Nos comentários Agora sim Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Um abraço E tchau